Usuários ganham créditos para comemorar o aniversário da Google Play Store. Mano, que notícia incrível, não é mesmo? Vamos lá! Então, se você gostou dessa notícia, deixa um like, se inscreve e compartilha o vídeo. Para você... Mano, não seja injusto, compartilha esse vídeo para outras pessoas também ficarem sabendo dessa notícia incrível, essa notícia maravilhosa. Vamos lá! Essa notícia eu peguei do artigo canal teste.com, então procure ali na sua Google Play, na sua... Google Play, na sua... Na seu navegador. Vamos lá! A Google Play Store está completando 7 anos desde o seu lançamento e decidiu premiar usuários ao mundo ao longo do final de semana. Notificações foram enviadas para as contas. Mano, o que você vai ganhar é equivalente a 1 dólar. Eu li aqui, todo mundo que é usuário está ganhando 1 dólar. Mas no caso, como é que 1 dólar equivale a 3? Aqui no Brasil, a gente é o único país que vai receber 3 reais. Vamos lá! Nos mercados internos, você pode comprar tudo. Jogo, livro, filmes... Bem que levando em conta que 3 reais não comprou nenhum filme, mas você pode gastar em tudo, mano. O valor deve ser resgatado a partir do alerta recebido e somado aos outros créditos. Então, significa o quê? Se você tem já um gift aí de 50, é 50 mais 3. Mas tem aqui uma somatória no final do artigo. Nem todos os usuários estariam recebendo essa, digamos, presente. O Google não revelou exatamente a mecânica da oferta. Mas, eu não vou ler tudo aqui, mas eu vou resumir para vocês o que significa. Ó, é meio sorteado. Então, vamos supor que tu criou uma conta no Google ontem, você teve sorte e ganhou, parabéns. Mas tem pessoas como eu que tenho conta, ó, acho que há 6 anos, que não ganhou ainda, tá ligado? Então, é meio aleatório. Mas, aqui no final do texto tem uma pequena vírgula e tem uma frase. Mas, usuários que tem contas desde, antes de, porque antes de existir a Play Store, existia o Android Market. Então, usuários do Android Market, é certeza que vai ganhar. Então, se você teve uma conta no Google há 6 anos atrás, é certeza que você vai ganhar. Se você não recebeu notificação ainda, não se preocupe, você vai ganhar. Se você tem uma conta no Google de 6 anos atrás, você vai ganhar, mano. Eu gostei muito disso, mano. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo bem curtinho. Mas, foi só para dar esse alerta. Beleza? Então, deixa um like e compartilha.